Música Clandestino está no rumo de conhecimentos E o mundo complicado, mas profundo até no extrato Faço fumo, cada letra, cada frase O seu contexto e verdade, cada passo Quedei-me lutando pela igualdade Capítulos são escritos, debito os meus inimigos Que me mostraram várias caras e hoje não têm sentido Se apagaram desistiram, simplesmente não seguiram Olham todo o meu caminho e nem sequer evoluíram Dredo de onde estávias quando eu comecei O que por mim fizeste quando eu queria ser rei Nada simplesmente meter-me para baixo Mas o tempo muda e agora és tu quem está por debaixo Dizem-te obras que clandestino não podia Pois aqui está demonstrado, toma quilos de poesia Não faria nem aditivos, somente líricas Incentivos de toda qualidade e seletivos São recopilações de improvisos Só quero deixar-me levar-me pelo beat Essa estranha sensação que a todos o rap transmite E se queres seguir nisto comigo Traz a tua verdade e postura-te contra o inimigo A diferença é só saber a quem formar Preocupar-te do teu caminho e ver outros rappers voar Há canetas pesadas e bilhões de fortes beats Vês como evolui o movimento e vês-te estragar os momentos É muito fácil olhar e não valorizar todo o trabalho e horas que nesta merda poderás gastar Já não só pelo desabafo ou pelo simples agrado Agradecer a essa força, essa música esteve ao teu lado Eu olho e vejo como me ajudou, fez-me atualizar-me E me orientou, posso sentir o recorde de onde me levou a conseguir este trabalho E a ser quem sou, simplesmente olho à vida de cada um E na tua cabeça faz um resumo Ser um clone e copiar é absurdo Faz deles um espelho, algo que nascerá profundo Vejo-me tão forte, quando antes não podia Olhava para mim e não tinha vida Hoje sinto-me vivo De todas as maneiras eu agradeço ao rap por me fazer ultrapassar fronteiras A gente bela que me abriu portas e janelas Para que me ilumine o sol que brilhava através delas Agradeço a essa gente que no rap me deu oportunidades A quem me tomem no coesse efeitos e essas dobres escadas Máscaras cínicas que te riam quando te vai bem Mas quando cais e te derrumas eles não são ninguém Mas a luz brilha e essa mão te levanta E esse anjo que te ilumina, essa mana que te dá esperança Fizeste mais que todos black, não há lugar Se estiveste nos meus piores momentos para me segurar Mana, tu estiveste aí para me amar E acalmar papai Helena, estiveste aí para poder me encontrar Essas mágicas são o que realmente me incentiva a demonstrar Que dentro deste mar não há vida A luta, a preocupação, dor e saudade E isso que um humano tem que valorar de verdade O teu brain te engana e também te seduz Mas tu és quem és, sigo tendo luz Não me deram nada, lutei pelo que tenho Obrigado, bela escola Foxto o meu espelho, as portas estão abertas Eu sei o meu lugar, obrigado Oh hip hop e essa gente espetacular Tu é o meu coração Obrigado.